Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. O vídeo de hoje eu vou mostrar como capturar o Mew, o Mew, no Pokémon Let's Go. Sem o uso de algum tipo de hacker e sem o uso da Pokébola Plus. Pra quem não sabe, o Pokémon Let's Go, ele lançou um acessório que é uma Pokébola. Uma Pokébola mesmo, o controle, eu jogo ele com o Joy-Con, né? E ele lançou uma Pokébola, que nem tá aí no vídeo, tem uma Pokébola aí, tá vendo? Esse aí é um acessório que é um controle que você usa pra jogar. Nessa Pokébola contém apenas um Mew e só pode ser regratado uma vez. E aqui eu vou ensinar como faz pra pegar mais de uma vez, beleza? É... deixa eu continuar aqui. Sincronizou. Confirmei. E assim... Calma aí. Foi. Beleza. Deixa eu abaixar um pouco a música aqui pra mim que tá alta. Ó, tô iniciando aqui normal. Ó, eu já tô bem longe já. Falta pouca coisa pra mim terminar o jogo. Então, como eu ia dizendo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gostarem de vídeo de Pokémon, vocês me avisam. Comentei aí. Que eu trago mais vídeos. Eu tô pretendendo... Depois que eu zerar, eu quero completar Pokédex. Eu quero fazer em live mesmo. E trazer a live pra vocês... Pra vocês verem e etc. E assim... Caso que vocês querem que eu faça uma série... Eu faço uma série do jogo de novo. Sem problema. Só que eu não vou querer capturar todos os Pokémon que dá muito trabalho. Eu nunca fui de... Pegar todos os Pokémon. Só capturar os que eu queria usar mesmo. E... O único jogo do Pokémon, creio eu, assim, de RPG que eu zerei... Foi o FireRed e o Yellow. Então, assim, eu tô... Já joguei todos. Todos os RPG joguei. Mas eu não peguei pra zerar. Eu jogava. Acabava parando no meio do caminho. Porque eu achava muito repetitivo. Eu cansava. O meu ser já pagava. E é isso aí. Se vocês gostarem mesmo... Meu, se inscreve aí. Eu tô com uma meta de 200 inscritos até o final de outubro. Eu quero 20 likes pra esse vídeo. Me ajuda aí, por favor. Que é o manual do canal. Se inscrever. Curtir. Comentar. Compartilhar e ativar o sininho. Beleza? Então, bora pro vídeo. Lembrando que tá tendo sorteio. O Instagram tá aqui na descrição. Ó, eu entrei aqui. Eu tô em ensina a bar. Pra quem não conhece. É aquele... Deixa eu dar um pause aqui. Eu tô naquele... Eu acho que é um... Um museu. Algum edifício. É um edifício que tá abandonado lá em Cinebark. Sem enfrentar aquele ginásio que tem o Magna. O Magna. E aqui é aquela mansão. Aquela mansão que tem os Magmar. Tem os Grimmar. Os Mucky. Tão espalhado pelo mapa. Acho que dá pra vocês verem aí. E assim... Não saiu do vídeo. Não... É... É um clickbait. Porque assim... Não saiu do vídeo ainda. Porque assim... Eu não vou ensinar como captura. Eu não sei se é do meu jogo. Ou foi algum bug. Porque assim, ó. O meu Switch... Ele é... Destravado. Então esse jogo eu baixei direto do Tifoio. E baixei a tradução dele. E comecei a jogar. Beleza. Eu não... Eu não sou a favor do... Do... Do hacker. Nos jogos Pokémon pra facilitar. No máximo... Um hacker que eu uso só... É pra liberar o Gengar. Porque o Gengar só é através de troca, né? Só que aqui ainda não peguei o Gengar. Nem quero pegar agora. Tipo assim... Se for preciso... Eu tento usar futuramente. Só pra completar a Pokédex. Pegar o Gengar... Que é os quatro que só por troca. Que é o Gengar... É Machop. Machop. A Lakazan. E o Golden. Então assim... O Mew... Nos outros... Tipo assim... Num Red. Eu acho que no Fire Red. Era só por eventos. Então pra você pegar eles. Também precisava desse tipo de hacker. Você acharia eles na vida minha. Mas aqui eu não usei nada. Nada, nada, nada. A única coisa que tipo assim... Eu baixei eles no Tifoio. E tô usando a tradução. Como vocês podem ver aí. Tá em português. Eu não sei se é por conta disso. Liberou o Mew. Aqui. Entendeu? Ele o Mew vagando. Então assim... Eu... Eu tipo... Eu ontem jogando, andando. Fui... Encontrei o... O Mew. Moscando. Eu corri rapidão. E tento capturar ele. Assim que eu capturei. Eu fiz um... Um... Um status. Tipo sei lá no... No Instagram. E mostrei pro pessoal. Tipo achei surpresa. Já peguei o... O Articuno já. Meu Pokémon favorito é o Dragonite. Já peguei o Dratini e tal. E aí tá aqui o meu. Eu vou mostrar como eu capturei. Se isso aconteceu com vocês. Comente aí também. Por favor. Porque tipo assim. Pra mim era uma surpresa. E ó. Eu capturei ele. Aí dá pra ver aqui ó. Checar Habitat. E mostra aqui no mapa. Não sei se dá pra ver. Que o Habitat dele é aqui ó. Vou até subir um pouquinho. Ó. Então não sei. Se é algum erro. Por conta da tradução. Se é algum erro do... Do jogo. Por conta de ser baixado. Aí comenta aí. Se aconteceu com vocês também. Ó. Aí eu vou mostrar aqui só. Eu vou tentar capturar mais um. Só pra vocês verem. Acabou de entrar na partida aqui. Cair fora. Ah. Lembrando que eu tô fazendo a captura. Do Switch. Direto dele. Via cabo. Que eu meia destravado. Eu consigo fazer isso. Caso vocês queiram. Também comentem aí. Que eu trago um tutorial ensinando. Ó. Vamos ver se eu encontro o meu aqui. Eu fiquei muito surpreso. Foi nessa parte de baixo. Que eu encontrei. Tipo assim. Eu desci aqui. Aí eu vi ele moscando. Tipo. Eu tinha postado isso no Instagram. Então já me segue no Instagram. Instagram. Aí. Eu desci aqui. Vi ele moscando mano. Na hora eu me desesperei. Correi e peguei. Eu quase usei a Master Ball. Pra pegar ele. Ainda bem que eu não usei. Pra Master Ball. Eu quero usar no Mewtwo. E aí Mew? Qualquer coisa. Eu acelero o vídeo. Se ele demorar pra aparecer. Porque eu já fiz diversos stats. E ele apareceu normal. Eu vou usar um Atrair. Pra ver se dá uma ajudada. Olha lá. Estão vendo o Mew? Não é o Atrair que eu quero não. Eu estou olhando pra cá. Porque o Switch está bem aqui. E tem um delay. Nessa captura. Beleza? Por isso que eu estou olhando pra cá. Não pra câmera. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí ó. Eu vou tentar capturar só pra vocês verem. Tudo pronto. Vamos ver se eu peguei de primeira. E aí. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Queria só mesmo mostrar o... Eu pegando o Mew? Que eu acho que isso não é normal. Se é normal como eu disse. Comente aí. Aí. Se quiser outro vídeo de Pokémon. Sugere aí embaixo. Eu posso falar sobre os Pokémon que eu capturei. Ainda pretendo fazer uma live. Só completando o Pokédex. Se vocês quiserem. Eu faço uma live de zero no jogo. Não tem problema. Eu acho que é isso aí. Esse aqui praticamente é o meu time. Que eu uso. Do começo ao final do jogo. Só que. Aqui tá o... É o Raidon. O Ibi. O Raidon. Eu acho que é esse o nome. Geralmente eu uso o Gengar. Como eu não peguei o Gengar ainda. Porque só evolui por troca. Aí eu... Substitui pelo Raidon. Porque ele demora muito pra evoluir. Ele só evolui lá pro level 42. Então. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar. E se inscreve. Por favor. 200 inscritos. Até o final de dezembro. Ou de dezembro. De outubro. Essa é que é a meta. E 20 likes nesse vídeo. Beleza? Então. Falou. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Então. Inusuals. On and on, we'll go